Levante a mão E dê glória a Deus E glorifica meu irmão Levante a mão, levante a mão E dê glória a Deus E glorifica meu irmão Só quem tá feliz aí dá glória a Deus Não quero saber de mais nada Só quero saber de adorar Não quero saber de mais nada Só quero esse Deus glorificar Se envolver comigo Cantando a canção Louvando a Deus Na palma da mão O ritmo é esse É fácil de pegar Quero ver comigo a igreja Louva, levante a mão, levante a mão E dê glória a Deus E glorifica meu irmão Levante a mão, levante a mão E dê glória a Deus E glorifica meu irmão, levante a mão Levanta a mão, levante a mão E dê glória a Deus E glorifica meu irmão Levante a mão, levante a mão E dê glória a Deus E glorifica meu irmão Não quero saber de mais nada, só quero saber de adorar Não quero saber de mais nada, só quero esse Deus glorificar Se bombar comigo cantando a canção, roubando a Deus na palma da mão O ritmo é esse, é fácil de pegar, quero ver comigo o Ilhéus cantar Levante a mão, levante a mão e dê glória a Deus E glorifica meu irmão É sempre glorificar meu irmão É só glorificar Aleluia, que coisa boa É só glorificar meu irmão